Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, nossos vídeos ligados a parte de cálculo técnico A gente está fazendo uma sequência voltada a questões de concurso, seleção da área técnica industrial Nesse caso aí, mais precisamente para a área da mecânica industrial E aí vamos aqui para a segunda questão Um torneiro mecânico precisa usinar uma peça de alumínio em um torno convencional O diâmetro inicial da peça é de 120 milímetros Sabe-se que a velocidade de corte ideal para usinais de alumínio é de 300 metros por minuto Considerando essas informações, qual deve ser a rotação adequada, RPM, rotação por minuto Para realizar a operação de torneamento Então essa é bem simples, é só aplicar diretamente a fórmula para a rotação A gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de aplicação É só ver a nossa playlist de fabricação Aqui no caso, eu vou até trazer algumas observações antes de ir para o resultado final É sempre importante ficar atento com a ferramenta que você vai utilizar No caso, desde uma ferramenta afiada manualmente, de HSS, HSC Ficar atento com os melhores resultados Para que você tenha de fato a definição de uma velocidade de corte Conforme a aplicação da ferramenta que você tem No caso, ferramentas padronizadas É sempre importante ficar atento com a indicação do fabricante Levando em consideração a aplicação do processo Se é uma ferramenta indicada para um único tipo de material Ou se ela possibilita a aplicação para mais de um material E ficar atento, obviamente, à velocidade de corte indicada Na maioria das vezes, os fabricantes até não indicam a única velocidade de corte Na maioria das vezes, eles indicam a faixa Tipo a 220 metros por minuto Até 260, por exemplo, metros por minuto E aí, nesse caso, você tem uma faixa ali Para tentar testar melhor o parâmetro Então, é importante aí Lembrando sempre que essa informação Muitos estudantes acabam se complicando nisso Essa informação, você não tem como selecionar ela de forma direta na máquina Você não seleciona a velocidade de corte Você altera a rotação da usinagem Ou mantém, obviamente, dependendo do parâmetro Se estiver selecionado corretamente Então, você vai se preocupar, inserir, parametrizar a rotação Para garantir, para atingir a velocidade de corte indicada do fabricante A velocidade de corte, muitas vezes, é confundida com o avanço da ferramenta E são parâmetros distintos Claro que, num processo de fabricação, você vai precisar de vários parâmetros Incluindo a velocidade de corte e o avanço Mas são parâmetros distintos Você seleciona a rotação para garantir a velocidade de corte Beleza Outra informação aqui importante Que sempre gera muita dúvida É isso aqui O diâmetro inicial da peça é de 120 milímetros E aqui ele já parte para a indicação da velocidade de corte Por que eu estou falando sobre a questão do diâmetro? A variável que você aplica na fórmula Para garantir a velocidade de corte Uma das variáveis é exatamente o diâmetro Teoricamente, imagina que seja uma peça com três diâmetros diferentes Nesse caso, o mesmo material Então, como o caso aqui é alumínio Então, se você vai usinar essa peça Que ela vai vir bruta Você vai usinar para chegar a essa conformação final Aqui Você vai passar por vários diâmetros A lei de aplicação A ferramenta vai passar várias vezes Para atingir Esse diâmetro final E aí, normalmente, nas questões que envolvem RPM Você tem essa informação Ou calcular o diâmetro médio Ou já informa o diâmetro lá que é para ser analisado Mas, durante a operação, são vários diâmetros que são usinados Até chegar lá no diâmetro final que você quer Ou, pelo menos, a maioria das peças ocorre dessa forma Às vezes, ela já vem pré-usinada Mas, mesmo vindo pré-usinada Alguém, anteriormente, fez esse processo E aí, o que é que acontece? Nesse caso aqui A indicação é que a peça bruta Ela está com 300 ix Aqui está a velocidade de corte No caso, aqui em cima Deixa eu apagar aqui No caso, a indicação É que a peça bruta tenha 120 milímetros Está aqui O diâmetro inicial da peça é de 120 milímetros Ou seja É a peça bruta E não o diâmetro final da peça E é porque eu estou fazendo esse comentário Você precisa ficar muito atento Porque, principalmente, no acabamento Você pode, e na maioria das vezes Deve alterar a rotação Para atingir o melhor parâmetro possível Claro que você deve ficar atento Com a rugosidade da peça Indicada no projeto Porque, às vezes, tem peça Que a indicação da rugosidade Ela não é só o limite máximo Às vezes, ela vem dentro de uma faixa Específica É até raro acontecer Mas, hora ou outra, parece Questão de elementos que vão estar Linkados a molde Dependendo do tipo de ação Que vai ser feita Enfim Nesse caso Esse diâmetro final Você teria que calcular a rotação Novamente Para chegar a essa informação Ou Vamos pensar no outro exemplo Uma peça que tem um diâmetro muito grande E o diâmetro final vai ser muito pequeno Então, você vai manter o mesmo parâmetro de rotação Até chegar próximo ao final E alterar Só quando estiver ali próximo do final Para o acabamento Você vai forçar muito a ferramenta Até chegar lá O caminho é grande Então, é importante ficar atento com isso Referente à rotação Então, normalmente em questões Vem dessa forma Mas, na prática Você precisa ficar atento com isso Agora, de qualquer maneira O cálculo A relação do cálculo Não tem alteração O cálculo para a RPM Vou chamar aqui RPM de N Vai ser a velocidade de corte Multiplicado por mil E aqui você vai ter pi Já vou colocar aqui 3,14 Multiplicado pelo diâmetro A ser parametrizado Nesse caso aí vai ser 120 milímetros A velocidade de corte A gente já tem aqui a indicação Está aqui 300 metros por minuto Se multiplica por mil Porque a peça tem milímetros E aí, nesse caso É como se fosse uma compensação Uma conversão De metros Em relação a milímetros Para ficar ali na mesma base Eu já expliquei várias vezes Aqui também no canal Sobre essa questão Aqui você tem 3,14 Fica aqui 3,14 Mas está aqui a vírgula Para não confundir aqui Com o ponto da multiplicação Então, 3,14 Multiplicado pelo diâmetro E por que a gente faz isso No cálculo da RPM? É como se você estivesse Convertendo o diâmetro Para um elemento linear Essa fórmula aí É pi multiplicado pelo diâmetro Exatamente a fórmula Para você encontrar o perímetro De um elemento circular E aí, fazendo esse cálculo Você chega lá A rotação Vamos aqui para o cálculo Para não demorar muito A gente vai ter 300 Multiplicado por mil O resultado Dividido por pi 3,14 Multiplicado pelo diâmetro Que é de 120 milímetros Então, 300 Multiplicado por mil Vai dar 300 mil Dividido por 3,14 Multiplicado por 120 Então, fazendo esse cálculo A gente vai chegar A aproximadamente 796 RPM Vou colocar aqui 796 RPM Nesse caso aqui O indicado é que você Utilize a rotação menor Que está aqui bem próxima Nesse caso aqui A alternativa correta Seria a letra A Tá bom? Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias Curta, compartilhe, divulgue Valeu